Olá, sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Hoje estamos aqui em Carazinho, hoje é domingo, setembro, saí de casa com 1 grau de temperatura, agora deve estar uns 3 graus de temperatura, agora às 8h30 vamos fazer a rústica de 10 anos da Corre Car aqui em Carazinho e vamos lá, aproveite com a gente e curta esta corrida. Um abraço, corre professor! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti